Mais um videozão pra vocês Caraca Então galera, não esquece aí de Deixar aquele likejão pro outro Isso é trilha papai E aí galera, sejam muito bem vindos Ao canal Sábio Motovlog, vamos embora pra mais um videozão Hoje a trilha tá louca meu irmão Colou gente demais aqui Então ficou parecendo uma trilha organizada Olha o quanto as motos tem Moto com força, vou mostrar a galera lá dentro ainda Olha isso Tem moto, viu hoje Moto tem papai Tá maluco Vem uma galera de Pernambuco Não esqueça que hoje tá doideira Olha o estilo, olha o estilo, olha o estilo Nego, sapatinizinho Olha aí Fofa terra E aí Sidon Chama A turma tá aqui todinha reunida já Terminando de bater aquele ranguinho Com um cafezinho Ajeitar as coisas pra ir embora A mentira tá rolando aqui Vamos lá Simbora, hoje a trilha vai ser resenha Acompanha aí que vai ser doideira de verdade Tá gravando tudo Go Prozinha já tá aqui Bateria e tudo mais É só Brapa Vamos embora Cuide Bora, bora, bora Agora eu tô com a gente dos Go Pro Bora Lá atrás de Naldo Naldo é diferente Naldo é meu professor Bom demais, Naldo Bom demais, Naldo Tá do seu lado aí Tenta se ele vai assistir aí O filho dele também assiste Ave Maria, devagar, Naldo Naldo acabou de lascar uma perna Fez cirurgia Quem é bom é bom Ave Maria, Naldo Devagar Nem aqueci ainda Homem é bom, homem é bom, homem é bom Bora, sabe Meteu uma primeira vez Devagar, Naldo Bom demais, tá dentro da matinha Tu é doide Ela cansa Espero o gordinho, Naldo Outra coisa não Mas ninguém vem atrás da gente não Eita Minguali, minguali Só peguei porque ele errou o caminho ali Ave Maria Acabou De uma vez, de uma vez, sabe Aí Ah, maluco Não tem Estão ajudando lá Caramba Cagazei os braços Eu estou meio gripado Não quer queira que não O cara fica meio cansado Mas foi Olha o subidão Um subidãozinho massa aí Como tem uma galera de fora aí A gente vai passar aí um tempinho Subindo, descendo e tal Naquela resenha Até porra o galho Tem esse galho não Coinaldo Não vai trai, não vai trai A porra Tia porra Vou botar essa montaí Bora, bora Descida mirante Descida mirante Vamos agir Faz muito tempo que a gente não fez esse trechinho Bora Bora Esse trechinho estava fechado Inabitável Estão abrindo de novo hoje Esse trechinho é resenha Olha Os dois freios segurado E a bicha desce Desliga a bicha Olha Olha isso Os dois freios aqui Arrastando O descidão é sinistro Ah, maluco Fui Faltou o freio Faltou o freio Faltou o freio Segura a onda É gai Dá pra ligar já Dá pra ligar É descendo Mas dá pra ligar Opa Não é mais razão Aí Y11 na minha frente Eu acho Olha Y11 Aquela ZX Sei lá Y11 Ou Não sei se é o nome da outra Um é de trilha Outro de Enduro Um é de Enduro Outro de Botacross Ei Entrou o neutro, sábio Agora aqui Vamos botar o óculos, mano Esse trechinho aqui é de alta Eu sem óculos Vai dar ruim, não vai? Essa galera vai dar uma paradinha ali Se eu parar Aí eu paro Vai Iji Parabu, cara Faz um rolê ao contrário Já é totalmente diferente Fih Ah, doido Bota o óculos Condição não Vou parar Aqui eu boto o óculos rapidinho Rapidinho, rapidinho Já botei Já botei Sombrinha ali, né? Aí vai os pilotos profícios aí Bora, Dil, chama! Eita, porra! Tornadão na frente, tornadão Vamos lá, tornadão Eu sei que você é pressão Cuida na fuga Tornadão é pressão Brinque não Isso é tornado Tornado Parece que tem uma que tá sem ligar Tomara que não seja essa na minha frente, né? O cara se engalhar aqui no travado Que tem aí na frente, fi O cara ganha, viu? Quando a gente tá fazendo a trilha ao contrário, véi Totalmente diferente Cê tá doido Parece que eu tô num lugar totalmente diferente Aí ele fez ao contrário Eu acho que tem um trecho de uma laminha ali E aí tá Se chovesse a gente tá ao contrário aqui Não faz nenhum Porque uma vez Eita, porra! Tá, porra! Para aí Bateu uma galha na minha cabeça aqui É pressão, fi Vamos colar Vamos colar Oi 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 Para que lado é melhor? Para que lado? Olha aqui é melhor Ó, tem uma raizinha aqui Desviou dela Tá maluco? A moto tá muito forte, fi Cê tá doido Ó, tá braba O cara acelera Chega lá e joga o cara pra trás, fi Ah Botei um pneuzinho novo Michelando 110 atrás Mais largo, tá ligado? A bicha tá com o chão que não existe A moto tá boa Tá com o chão que O cara dá, bicha Chama Ó isso Tá doido É a chama, bicha Segundinha vai errada Tá maluco Tá maluco Caraca Puxa, tá monstra Tá monstra Bora que o negócio tá pegado Vai, vai, vai Vai, vai É pressão Puxa, meu filho Por cima que é melhor Ó Vai pra lá Então galera O vídeo fica por aqui Tá bom, tá bom, tá bom Tchau 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 Tchau